Olá, eu sou a Pinky. Seja bem-vindo ao meu canal. Cascão em Futemania. Cascão acompanha o Campeonato Brasileiro de Futebol. Vai, Coringão! Vai! Dia. Chuta! Chuta! Após... Bede passa para dadá. Tom Tom rouba a bola. Dia. Ufa! Até que fim acabou o jogo. É! Mas agora tem os comentários da partida no canal 8. Até que... GOOOOOOOL! Então, filho. Seu time ganhou? Pois é. A gente jogamos bem e a equipe estava unida. E graças aos céus conseguimos um bom resultado. A gente jogou? Não, não. A senhora não jogou. Que eu vi. Não estava nem no banco de reservas. Está bem, filho. Quero um lanche? Não. Talvez no próximo intervalo. Agora preciso realizar um treino porque a concentração foi longa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meio dolorido de ficar no banco, mas estou em ótima forma física e vou dar tudo de mim no jogo. Haha, você é um barato, Cascão. A gente fazemos o que podemos. Vem cá, agora diz pra mim se você sentiu a minha falta. Falta? Você fez falta em mim? Cadê o juiz que não apitou? Ladrão, ladrão! Oh, Cascão, para com essa brincadeira. Eu estou pedindo pra você dizer alguma coisa bonita pra mim. Ah! Cascuda, você aí parada debaixo dessas árvores, mas parece um goleiro guardando a trabe. E lá vem o Cascão. Dribla um, faz a finta, ajeita a bola. Está cara a cara com o goleiro. Prepara a redonda. Chuta, chuta e gol! Oh, não! O goleiro defendeu! Seu grosso! Seu grosso! E nunca mais fale comigo. Puxa, que marcação serrada! Cascão, que bom te encontrar. Estava te procurando pra... Jogar uma partida de futebol? Não, não. Pra me ajudar num plano contra a Mônica. Não conte comigo. Não gosto do seu esquema tático. No final, o inimigo acaba sempre furando a nossa defesa. Pois, se você não topar, eu conto pro Malcão, quem passou cola na mão no último campeonato de bafo. Parece que ele tem meu passe. Bom, com a primeira pauta do plano, precisamos pegar o coelhinho da Mônica. Vai lá, Cascão. Aproveita que ela está dormindo. Epa! Acho melhor eu ir mesmo. Com esse vento a favor, é capaz dela sentir seu cilhinho. Impedimento! Hã? O quê? Onde? Cascão, ficou louco? Eu não. Você estava claramente impedido. Meio metro à frente do último zagueiro. Seu idiota! Não reclame com o juiz. Ou leva cartão amarelo e... Aham! Meu coelhinho, devolve ele! Pega, Cascão! Iá! Aqui tem goleiro! Cascão, mata no peito e dá um show à parte! Dá o meu coelhinho aqui, seu! Cascão de primeira, para o Cebolinha! Tó, Cascão! Não quero isso! Cascão, dá uma cabeçada formidável! Ai! Mas a bola explode na barreira! E que barreira enorme, torcida brasileira! Agora vocês passarão dos limites! Oh-oh! Ela está com cara de quem vai fazer pênalti! Futebol é mesmo uma caixinha de surpresas! 10 a 0 para a Mônica! Hum! Pensando bem, deu a lógica! Ah, acho que precisamos ser substituídos, companheiro! Tô cheio de contusões! Quer falar com essa mania de futebol? Você é tão chato! Eu também acho! E eu? Acho melhor você falar de ver futebol por uns tempos! Tudo bem! O campeonato acabou mesmo? Assim, dias depois... Cascão! Como é? Falou com aquela maninha de futebol? Parei! Que ótimo! Afinal, percebi que a grande sacada não era essa! Rodei, explorei o bloqueio e ganhei a vantagem! O grande Cascão se prepara! Outra vez o saque bem direcionado! E a bola explode indefensável na quadra aniversária! É, parece que começou o campeonato de vôlei! E essa foi a nossa historinha de hoje, amiguinho! Espero que você tenha gostado! Um beijinho da Pink! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!